Você me chamou de quê? Eu tô falando com a Manu, sua filha da puta! Não tô falando contigo não, caralho! Você me chamou de quê? Eu não tô falando contigo não, sua louca! Na hora de cano de PVC, vai tomar no cu cabeça de taranto, a cabeça de dominó, gordo 5-7 de geladeira, gordo da Danone, cabeça de pera de telhado, nariz de tromba de elefante, nariz de teta de vaca, teu dedo parece um rexona, porra! Patolino, voz de crocodilo, cabeça de microfone, papalégua, as pernas sem pau, cabeça de ovo cru, cabeça de maus de amato...